O Ministério do Interior se reforça a capacidade, controla a fronteira, no Polícia Unidade de Patrulhamento de Frontera, se controla rigoroso e a área da fronteira. O Ministro do Interior, Francisco Guterres, informa assunto. A foi enremata o encontro do Conselho-Ministro e a Palácio do Governo Dili, quarta-feira, semana. O Governo se requerce a questão de cultura entre a nação Timor-Leste e o Indonésia, no Né Segurança e a fronteira Beli-Halau-Ropaz. Novo benefício da Comunidade de Rucinação do Aném. O Ministério do Interior se reforça a capacidade de controlar as fronteiras. Polícia Unidade de Patrulhamento de Frontera para controlar o controle mais rigoroso. O Ministério do Interior se reforça a comunidade de Rucinação do Aném. A gente afirma que a Unidade Marítima se serviçam muito com a Força Armada. A gente afirma que a Unidade Marítima se serviçam muito com a Força Armada. A gente afirma que a Unidade Marítima se serviçam muito com a Força Armada.